Nos últimos dias aqui no município de Rolim de Moura, o questionamento dos ciclistas era quanto a sinalização aqui da ciclovia, que parte já ficou pronta, recebeu a pavimentação asfáltica e também já foi feito aqui as faixas de sinalização para que possa começar a se identificar como realmente uma ciclovia. O questionamento dos ciclistas era porque muitos veículos estavam invadindo aqui a pista, que é para ser o passeio ciclístico, para que os ciclistas possam usar aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o Elias Rezende, que é diretor-geral do DR, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto e vai dizer também se vai ficar apenas nessas faixas, se será colocado algum outro tipo de sinalização para que possa realmente identificar que aqui tem uma ciclovia e também um acostamento. A ciclovia atende todos os princípios de segurança. A faixa de mão dupla para o ciclista exclusivo, o acostamento fora da ciclovia e fora da pista de rolagem. Nós vamos colocar ainda ali a sinalização horizontal e a sinalização vertical. O que nós vamos colocar ali na sinalização horizontal? Tachinhas e tachões. Os tachões vão separar a pista de rolagem ali do acostamento para a ciclovia, para evitar. Cada dois metros será colocada um tachão e mais as placas de sinalização. Isso para tentar inibir que veículos invadam o espaço da ciclovia. Agora, é claro, qualquer obstáculo que a gente coloque ali de sinalização, ele só vai servir se os nossos motoristas tiverem a sensibilidade de respeitar a sinalização de trânsito. Não tem como a gente colocar uma barreira intransponível ali para evitar que qualquer veículo adentre ali o espaço da ciclovia. Mas como nós estamos dizendo ali, a sinalização e a legislação de trânsito estabelece isso. Quando nós temos uma sinalização dizendo que é uma ciclovia, ou seja, é para trânsito exclusivo de bicicleta. Nós estamos com toda a terraplanagem concluída, nós já estamos agora fazendo a capa asfáltica. 105 quilômetros já pronto, com as faixas horizontais devidamente pintadas. O próximo etapa agora é fazer a fixação das tachinhas e dos tachões e vamos dar sequência. Quando se fala em lançamento de capa asfáltica, a gente só não pode trabalhar debaixo de chuva, mas passou a chuva a gente já começa o trabalho de capa asfáltica. O que não daria para a gente fazer é o trabalho de terraplanagem. Esse já está concluído 100%, não tem mais o que fazer em terraplanagem ali. Agora é só o asfalto e finalizar, com graça de Deus, esse mês é o nosso propósito. Finalizar esse mês a ciclovia com a sinalização horizontal, sinalização vertical e entregar de uma vez por todas para a população de Olímpio de Moro.